Teve uma confusão no inferno, me enviarem aqui um poeta morto Sabe por que eu tenho fã e conteúdo? Porque eu sou bem melhor do que os otários da nação nesse conforto Ei, se você não sai desse MC com pensamento um pequeno me estressa Pois, fala pra caralho disso, e também você não tem conteúdo, você só fala peça Ei, fala pra uma peça, nada que me peça Eu sou uma peça nesse xadrez, enquanto esses otários tão falando pra caralho Eu sou o L, cada um em dois pra minha vez Ei, se você não tá nessa parada, sabe que eu ando muito de linha Todos os movimentos a qualquer momento Eu tô matando rápido, eu tô a rainha Ei, eu tô nessa jamacom, com calma eu sempre tô É por isso que eu faço o que eu faço, pô É por isso que eu tô aonde eu tô Porque eu tô em batalha e sabe o quanto eu te escutei, eu te vi lá Na hora de evoluir, também evoluir Eu quero ver você me pegar Ei, 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 ei E vai matar, vai morrer Vai morrer ou vai matar E vai morrer ou vai matar E vai matar ou vai morrer E vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar Eu quero ver, eu quero ver Sante! Sabe por que você quer chegar no meu nível? Porque eu tô à frente Eu nem sei onde você tá, guerra pra mim é indiferente Então, seja mais compresente Que você pode tirar o que eu tô Não entra na minha mente Essa minha mente é Tipo uma armadilha Por isso que eu faço isso Por mim, pela família Que a coroa tá ali Ela veio pra me ver, vencer É por isso que eu não posso falhar Eu não perco pra você Então, decora até com mãe Não manda decorada De perder na frente da mãe Então, merece a metade O que eu tenho a placa A mão e o HD Mudou de rota É melhor em sério Não pode crer São mais rápido que tipo Tudo tem SSD Então, se me for Então, LSD Eu sou Michael Thomas O K-Fox Mais rápido que você Ai, 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 ai Tão tera Que eu vou te lembrar Quando os monstros abissais Voltam pra cima O Nemo vai pra Anemonar Para de chorar Rapaz Pior que você quer falar De Navinta É melhor não se afogar Sem mar de hype Toma uma dose Oxi Seu mar de hype Tá tipo o Rio Doce E os MCs do seu lado Estão te perguntando Peixe morre pela boca E vacilou pelo nariz Sininho tocou o sino Dudu fugiu por um triz Mas sabe Que eu vou te lembrar De onde eu venho é foda Só quando o sino tocar Então pode tocar o sino Mano, só que se acusão O sino da imortalidade Eu virei o saltitão Isso que você não pega Isso que é conteúdo E é por isso que o rap Eu uso de escudo Falou do Rio Doce Aqui fica bacana Gosta do Rio Doce Vive na Rua da Lama É complicado Calma aí que eu posso puxar Sua foto bebaça Com os amigos Eu sou o trapzá Joga na cara Eu mando umas rimas E tá ligado mano Que isso não é o Dimas Só que na batalha Eu vim fazer umas rimas E sua rima forjada Aqui no canal do Dimas Não é forjada Os amigos chama Quem é que se lembra Do gael passando vergonha Na Rua da Lama Se achando estourando Igual Coquitão Molotov Sabe na batalha mano Eu vou ter que te explicar A nossa diferença Mano que essa aqui é batida Nem Coquitão Molotov De fogo Sua esquadrão suicida Eu sou clichê Olha a minha avança No kit Eu uso raio De binge Eu bebo com o beat Eu sou Minha mãe me dá o aparelho Eu virei todo mundo Porra que isso é de quem Tenequite Você só bebe escola E no fundo Preocupa com beat É meio complicado mano Essa aqui é a plateia Então fira com seu beat Que eu preocupo Com a minha ideia É mais do que depressão Tipo depressão Sabe que depois da batalha Sua falha Não é cheira do banheiro Parou que esse é replay Dá pra derrota Vai pra dar replay Tem que acontecer primeiro Foi algo incapaz Desmente no instinto Mas agora não é o estado Acaba de falar Que ia vencer Tá bom antes de ser favorito Só mentira Eu fui favoritado Reclite Não segui Não segui disso E é por isso que agora Não vai tomar dores Você não serve pra ser MC Vira blogueiras Chora no seu derrota Lá para os seus seguidores Então volta pra câmera Meu foco é no hip hop Mas além do foco Na câmera Então é melhor você lutar MC que não é capaz Incapaz Mas você pode voltar nos pés Nunca foi camisa 10 Mas nem o camisa 10 Do seu time Vai chegar nos meus pés Não sei o que eu sou Pistaileiro Sabe que agora O repertório eu boto inteiro Vira o beat que eu sou pistaileiro O meu zagueiro Derruba seu time inteiro E sabe que eu vou derrubar seu corpo Sendo que mais seja irmão É pacto de sangue Aqui a cada um Por seu irmão E ser pacto de gangue Tira o pato do lado Igual Bugs e Grips Hoje eu tô dominando Mano Todos os beats Vou acabar de ser valente Seus kits Mas você não é um crédito Te bota no peito Com o beat Então Seu volta pra esse beat É um beat Mas sabe que eu vou mudar A sua vida Porque hoje Sendo eu acordei Com a chique de vencer Igualzinho a beat No beat Com o MC Sendo eu acordei Sendo eu acordei E agora eu faço beat E mando o doé a projeira Faz a linha emicida Cê lembra do Rashi Pra te ajudar na batalha Chama a rezadeira Nem coisa Agora clama Sabe que agora Tudo vai te botar Pra sonhar na toma Eu dominei essa desgrama Depois da derrota Cê não chora Amigão me vampianda Guru Mas não do amor E em cima do beat Eu sou maluco No pedaço Melhor do que o Luis Vít Oh tipo Jayden E agora eu mudei no fim Tudo fazendo rap é o Icon e do tipo Acon Dono de Minas e Rimas Matando esse cara que não traz a bar-prima Mas ainda tá no primário, otário Já passei sem muito tempo Fazendo free depois do itinerário Mas eu provo que o hip-hop realmente é o seu caminho Tu não é maluco no pedaço, mas mais menino, malupinho Aê, mas o hip-hop, isso é só um sequela Mas você pelo CDB com a cabeça na panela Aê, você não é isso Tudo, mano, uma coisa tenho que te dizer, rapá Você, você pode se apresentar Mal satisfação, agora você já pode me atacar Falando do passado, eu te faço e agora Você tá louco, tudo, né? Isso tudo, eu sou estudi mais um pouco Aê, mas o hip-hop, a ideia Panela na cabeça, tô sempre pitando ideia Mas sabe que agora eu conto que eu sou ativo Ele quer ser isso tudo, você é tudo negativo Aê, sabe que na frente eu acendero Você é tudo negativo Meu coração é abaixo de zero Vai, tudo dá certo Pode falar, meu aliado Mas a positividade no Brasil Onde tudo sempre tá errado Então, você tem que aprender Eu não espero Tudo, tudo foi negativo Eu rimando, te congelo Mas sabe que você foi lá que tá narrativa Felicidade ou tristeza É tudo uma perspectiva Aê, mas o hip-hop, o hip-hop, o hip-hop Vou ter esperadinho Só que nunca vai achar Tudo perspectiva e ter um parça de um cuzão Mas não tem ponto de vista Numa terra onde ninguém passa a visão Você e a Lívia, toma no chute, tá tudo certo Mas sabe pra ser um nesse beat que eu tô bem Você quer passar a visão com a lupa do Kante, tô bem? Aê, você quer fazer a visão com a lupa do Kante, tô bem? Mais, 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 mais Calma, calma, calma Falando que dá é herança Mano, cê não pegou essa parada Herdeiro maldito, dono de tudo O trono nem é ninguém, herdeiro de nada Pode tomar essa história Essa é a minha obra-prima Da excesso que é de sexo Estilo, a carboleia, as rimas Acabando, triscitando, apitando Por aquilo que deseja estar trabalhando O cê não tá pensando É o que eu tô te pensando Falar de nacional Vou ter que explicar o cena esse ano Lá fora eu começo a gaguejar Tá me entendendo? Você não vai lá pra fora Seja gagueja aqui dentro Sabe que eu sempre já tô voltando Pra esse vídeo arrombado Cê tá achando que eu vou ser diferente Quando você sair do limite do meu estado? Nunca sabe que eu sempre Você é seu desadelo Porque você me enxerga Quando você tá se olhando dentro do espelho Não que eu seja seu inimigo Nem seu amigo Então pode pá Enquanto você não se vencer Você nunca vai me superar Segundo round na casa Bota a mão pra cima Bota a mão pra cima Bota a mão pra cima E... Sem parar o joio do trigo Sabe que agora eu vou dar pra você de roda Alguém pega o joio, o trigo Olha a massa Que eu vou fazer um bolinho de aniversário Bota a derrota Bota a derrota Bota a derrota Sabe que o mundo sempre faz a barran O CH3 esqueceu do palco e eu dei nele Na verdade vai precisar de uma vela Uma, duas, três Parece aniversário que você está comemorando E se no processo Na verdade fala de nacional Eu não sou seu inimigo, não sou seu amigo Já você vai PTK que pra vocês eu não sou nada A parada É que enquanto vocês me veem como monstro Eu vou continuar mandando essa quebrada Obrigado a todos pelo apoio, pelo carinho Rapaziada, espero que tenham gostado desse vídeo Deixe nos comentários qual o próximo MC Qual o próximo tema aqui do canal E meu solo HD Rapaziada, obrigado de coração a todos pelo apoio Tamo junto É nóis Falou Tchau